Olá pessoal, nossa dica de hoje é sobre discriminantes putativas. Meu nome é Michael Procópio, sou juiz federal vinculado ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região e sou professor de Direito Penal aqui no Estratégia Concursos. Descriminantes putativas, o que são discriminantes putativas? Descriminante é uma excludente de licitude, é uma causa que afasta a ilicitude do fato, que o torna lícito, que o torna conforme ao direito. Vamos lembrar das causas excludentes de licitude que estão no código. Legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal e exercício regular de um direito. Essas são as causas legais que estão previstas no Código Penal de exclusão da ilicitude. Existente alguma causa dessa, que a gente pode chamar de discriminante, a conduta deixa de ser ilícita. E se ela não é ilícita, ela não é criminosa, ela não configura o crime. Por quê? Crime, para a teoria que prevalece que é a tripartida, é todo fato típico, ilícito e culpável. Se nós excluirmos o elemento da ilicitude, não há crime. Então, discriminante é uma excludente de licitude. Exemplo, legítima defesa é uma discriminante. Exercício regular de um direito é uma discriminante. E o que é putativa? Putativa vem do latim putare, imaginar. Então, a discriminante putativa é quando a gente imagina que existe uma excludente de licitude. Ele supõe que ele está em uma situação de legítima defesa, de estado de necessidade, de estrito cumprimento do dever legal, de exercício regular do direito, mas ele supõe errado. E esse erro dele pode acontecer por dois motivos. O primeiro deles que nós vamos ver é porque ele interpreta a realidade de forma diferente do que realmente é. Essa é a discriminante putativa por erro de tipo. O que é erro de tipo? Erro de tipo é a imaginação errada da realidade pelo agente. O típico exemplo é o sujeito que chega numa festa, deixa o chapéu na entrada e ao sair ele erra qual é o seu chapéu e leva o chapéu de outra pessoa. Formalmente ele praticou a subtração de coisa alheia móvel, furto, mas o crime não se configura, não é típico, por quê? Porque ele errou sobre o elemento alheio, ele errou sobre a realidade, por isso é erro de tipo. Então nós já sabemos o que é discriminante putativa, que é quando o sujeito imagina que existe uma discriminante ou uma excludente de vicitude. E nós sabemos que erro de tipo é a interpretação da realidade de forma errada, equívoca pelo agente. Então o que é uma discriminante putativa por erro de tipo? É quando o sujeito olha para a realidade e ele interpreta a realidade de forma errada e imagina que está cobertado por uma discriminante putativa. Por exemplo, o sujeito está fazendo uma travessia de balsa ou de ferry boat, ele está fazendo aquela travessia de um rio numa balsa e a balsa começa a afundar. Infelizmente aconteceu isso já no Brasil, na região norte, recentemente. A balsa começa a afundar e aí o que o indivíduo faz? Ele corre para o salva-vidas. E quando ele chega lá, tem outra pessoa para pegar o colete salva-vidas, só que só tem um na cabeça dele. Ele e o outro indivíduo que chegaram lá para pegar o salva-vidas, só vem um. Só que eles não percebem que do lado existia uma outra caixa, um outro compartimento cheio de salva-vidas. E estava sinalizado. Só que os dois percebem a realidade de forma errada e veem só um salva-vidas. Aí os dois começam a brigar por causa do salva-vidas e praticam lesão corporal um no outro. Existia o estado de necessidade? Não. Porque existia a mais salva-vidas. Então por que o indivíduo agiu pensando que ele estava em estado de necessidade? Porque ele interpretou a realidade de forma errada. Então nós temos uma discriminante putativa, o estado de necessidade só existe na cabeça do agente. Discriminante putativa. Por erro de tipo. Porque ele interpreta a realidade de forma errada. Nesse caso, se o erro for inevitável, se for desculpável, se não tinha como o agente agir de forma diferente, nós teremos um fato atípico. Nós não teremos punição para o agente. E se o erro de tipo for evitável? Se ele podia ter evitado esse erro, nós teremos uma punição por culpa, que é chamada nesse caso de culpa imprópria. Esse é o caso de culpa imprópria. Então a primeira possibilidade é o agente agir sob uma discriminante putativa por erro de tipo. Porque ele interpreta a realidade de forma errada. Entretanto, também é possível que o sujeito atue por uma discriminante putativa em que ele erra por causa do limite que ele pensa que a norma tem, pela existência da norma ou pela sua extensão. O que isso significa? Nesse caso de discriminante putativa por erro de proibição, o agente, ele entende a realidade de forma correta. O que ele interpreta errado é a norma. Ele acha que a norma tem uma extensão que ela não tem. Um exemplo é o sujeito imaginar que a legítima defesa abrange a legítima defesa da honra. No sentido de que, se ele pega a esposa dele lá no sertão, onde ele não tem acesso à televisão, não tem acesso à rádio, e vive de uma forma pacata e distanciada dos grandes centros. E aí ele pega a esposa dele traindo com um amigo. E aí ele acha que pode dar um soco no amigo dele por legítima defesa da honra. Bem, a legítima defesa não abrange essa situação do sujeito que foi traído pela esposa e pelo amigo e que quer dar um soco como defesa da honra. Não abrange. Mas o indivíduo interpreta a norma, ele sabe que existe a legítima defesa de forma errada. Então, essa discriminante putativa, uma legítima defesa imaginada, só tem na cabeça dele, decorre de erro de proibição. Nesse caso, se o erro do agente for inevitável, se ele não podia evitar, se for desculpável, porque não tinha como ele agir de outra forma nas circunstâncias dele, ele terá isenção de pena, porque não será reprovável a conduta. Ficará afastada a culpabilidade, como no erro de proibição. E se for evitável, se o sujeito tivesse se esforçado um pouco mais para agir com calma, pensando, ele teria percebido que o que ele faz não estava dentro da abrangência da norma. Então, nesse caso, ele terá a pena diminuída de um sexto a um terço. Então, a discriminante putativa é uma causa excludente de licitude que está imaginada pelo agente, mas que não é verdadeira. Ela só é suposta, ela só existe na imaginação do sujeito. Por erro de tipo ocorre quando o indivíduo interpreta a realidade de forma errada. Por erro de proibição, quando o seu erro é de interpretação da norma. Essa foi nossa dica sobre discriminantes putativas e a diferenciação da discriminante putativa por erro de tipo e discriminante putativa por erro de proibição. Espero que tenham compreendido essa diferenciação. Nos vemos na próxima dica. Até breve! Transcrição e Legendas Pedro Negri